Espírito da Verdade Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Já não quero o que não te agrada Renuncio o que nos afasta Sobra dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Sobra Deus Sobra dos quatro cantos Espírito Santo E enche o meu coração Meu coração Deixe nos nossos corações, Senhor Vem, 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 vem Cante a Ele, cante a Ele Espírito da Verdade Espírito da Verdade Ouça a minha voz Espírito da Verdade Espírito da Verdade Espírito da Verdade Ouça a minha voz Eu já não quero o que não te agrada, Deus Já não quero o que não te agrada Renuncio o que não te agrada Renuncio o que não te agrada Obrigado.